Boa tarde para a galera da MBTV aqui no YouTube, postulantes à classificação, o Marcílio Dias busca voltar à liderança. Você tem todas as partidas do Concórdia, do Marcílio Dias e todos os jogos, são 10 times que se enfrentam nessa primeira fase. Bola rolando para você ligado na MBTV! E o Santos, vem o Concórdia, Marquinhos na frente, vem Vinícius Moura, tem velocidade, quem sabe para finalizar o chute cruzado! Outras vezes faz uma marcação com bloco médio, ou seja, deixa o zagueiro jogar, lá vai o Concórdia. Lá vem o Rodriguinho, o Rodriguinho tem espaço, bola com o Marquinhos, ajeitou, Vini Moura de perna canhota e já subiu a bandeira! Concórdia perde no campo de ataque. E agora vem o Marinheiro, vem com o Felipe Santos, de perna à direita, vai fazer o cruzamento, primeiro pau, corta a zaga do Concórdia com o Perema! Vem Silas, perna canhota no chão, toque, tira a zaga do Marcílio Dias! Lá na esquerda, vem cruzamento na área, no chão, toque, não conseguiu alcançar! O estádio novíssimo do Atlético Mineiro, estava em perfeitas condições, imagina se ele visse aqui o gramado do Concórdia. É verdade. Rodriguinho, daí, Rodriguinho, golaço! É do Concórdia! O Galo está picando! Bola na frente, que bola para o Rodriguinho! Em condição legal, vai fazer o segundo gol do Concórdia para fora! O torcedor chegou a comemorar! Marcílio vai tentar o empate, a bola longa, Cadu, dominou, Zé Eduardo, o passe, Juninho, Tardelli na cara do goleiro! Pegou Jean! Chegou bem o Felipe Manuel, cortou. Vini Moura, perna canhota, bola no primeiro, pau, toque de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De centroavante! Gol de camisa 9! É, o passe veio curto agora do Luan Rodrigues. E o Concórdia vai ter o contra-ataque. Rodriguinho, parou um pouco a jogada, colocou um pouquinho de velocidade, está passando o Rafa Marcos, o passe um pouco forte! Defendeu o Vitor Golas! Seis! Seis é créstimo! Bola esticada para o Concórdia! É dois contra dois, Rafa Marcos, o passe na área, corta Juninho! Sobrou, João, o passe para frente, Rodriguinho Silas na jogada, não marcou nada a arbitragem e salva o Marcílio Dias, o Vitor Golas! E o Concórdia tem espaço, vai para cima dele, João Felipe! O toque, no fundo, para Hector! Passou da marcação, Hector já invadiu a grande área, cruzamento por baixo, toque de cabeça! Só que já... Alex Oliveira, fez a finta, para a direita, vai daí Alex, o chute! Passa a direita do Jean! E termina a partida! A vitória é do time mandante, a vitória é do Concórdia! A vitória é do culturalismo! A vitória é do 67 milhares para o Rio de Janeiro, não fixa saia a nossa viewedade! E termina a partida muito afbleilah do circumcêitão, porque ela vai crate ainda no trabalho do Valorado,